Olá, queridos ouvintes, está aqui o programa Linguagem do Corpo, queridos leitores, a gente sempre se encontra, né? Na semana, no mês, ou na escola, em outras cidades, em outros países, e também nos meus livros, porque muita gente que lê os meus livros e que está praticando, né? Que estão praticando toda mudança comportamental, estão se curando de coisas que diziam que não tinha cura, não é mesmo? Então, olha só, gente, eu desejo para vocês, que o final do ano está chegando, que vocês comecem a ter bastante consciência de si mesmos, porque observar o comportamento do outro, a gente sabe que já é complicado, né? Observar o outro, tentar entender o outro, fazer de tudo para que o outro te entenda. Agora, quando você começar a olhar para você e ver os seus condicionamentos, é, o programa de hoje é isso, é falar do seu autocondicionamento negativo, aquela que você repete sempre os mesmos erros, toma sempre as mesmas decisões, tem sempre as mesmas respostas das pessoas que você convive, ou até de outras pessoas estranhas que você diz, que estranho, eles parecem minha família, mas é porque você que está tomando uma atitude, que a outra pessoa só tem um tipo de resposta para aquilo que você faz. Então, eu falo muito sobre esse condicionamento negativo dos pensamentos. Sabe, para você, se você já foi em academia ginástica, como é que a gente fala em academia ginástica? Vamos fazer um condicionamento físico, não é assim que a gente fala? Fazer um condicionamento muscular, um condicionamento físico, é treinar sempre a mesma coisa, fazer com que na variação dos exercícios, das séries de exercícios, você consiga condicionar seu músculo para se tornar firme, forte, o sangue fluindo, as vísceras se limpando, o corpo cheio de endorfinas, sem dor e você fica com muita saúde, muita disposição física, porque você teve vontade de fazer condicionamento físico, que não foi fácil. Somente quem vai para academia ou até faz ginástica em casa, faz suas caminhadas por vontade, sabe que não é fácil sair de uma situação física ou sair de uma situação negativa psicológica. Para a mente, para a psique, para a emoção, para o pensamento, temos que fazer um condicionamento também, porque normalmente, por você ver televisão, conviver com pessoas que estão sempre falando as mesmas coisas, ou são negativas, ou são abusivas em palavrões e comportamento despachado, falta de respeito, ou críticas demais contra o mundo, contra você, contra tudo, você quer queira quer não, você está sendo condicionado por ela, por osmose, você está convivendo. Aquela velha frase, quem com manco anda, manco fica, é uma realidade imortal, é eterna essa realidade. Então, com quem você anda, ou aquele que você assiste demais na televisão, você se torna hiper ou ultra parecido com essa pessoa, você nem percebe quando você está conversando com alguém, que você está usando o palavreado daquelas pessoas, os trejeitos daquela pessoa, de tanto que você assiste, porque você está sendo condicionado por ela. Para que você tenha um condicionamento positivo, para eliminar o negativo, já que sabemos que o pensamento é força criadora, e que aquilo que pensamos e falamos, se torna realidade, atraímos pela lei do semelhante que atrai semelhante, se você quer parar de ter doenças, acidentes, falta de dinheiro, problemas com amor, então acho melhor você começar a ser observador de si mesmo. Ou combinar, eu sempre falo isso, né? Combinar com uma pessoa que você tem muito respeito e tem cumplicidade, para ela te avisar quando você está tendo aquele comportamento repetitivo negativo. E não fique zangado com ela, você que pediu para ela te avisar para que você pare de ficar condicionado no mesmo erro. Cada vez que você lamuria, cada vez que você fala mal de alguém, cada vez que você vê defeito na cidade, defeito na rua, defeito na roupa das pessoas, defeito no próprio corpo, defeito no governo, defeito em todos os programas de televisão, defeito, defeito, você está se condicionando a ter foco somente para os defeitos. E o que você vai atrair? Defeitos. porque você está com foco e está filtrando os defeitos. Então precisa ter por vontade, força, o poder da vontade de perceber a si mesmo. Ninguém vai conseguir te ajudar em nada, nas coisas mais simples, ou nas coisas pior, complicadas, se você está condicionado a errar, condicionado a repetir o mesmo erro. Se a gente der o conselho, faça a oração do perdão, né? E não entre mais em confronto com as pessoas do lar. Aí você fala, nossa, é verdade, né? Eu vou parar de brigar com o pessoal da minha casa. Aí acaba o programa, a pessoa entra em casa e faz aquela cara que você detesta. Você já pum, dá uma nela, né? Aí você fala, caramba, por que que eu fiz isso? Porque você está impulsivo, você está condicionado a reagir conforme o rosto, as palavras, as atitudes do outro. O outro te condicionou. Agora, para que você não entre na onda dos outros, para que você se torne uma pessoa neutra de amor, aonde não entra mais nessa chantagem emocional, no impulso de resposta, que é sempre a mesma resposta e que nunca sai disso. Você terá que ter vontade, força para se calar e calar também a emoção. Não adianta se calar e explodir por dentro, aí vai ficar doente. É se calar verdadeiramente na alma e observar o que você está fazendo. E quando você conseguir, pouco a pouco, não dar mais respostas, ou mudar a forma com que você responde para a pessoa, responder com mais paciência, responder com mais carinho, responder com mais flexibilidade, tipo, realmente vou pensar, realmente você tem razão, realmente precisamos mudar, eu preciso mudar, você vai se condicionar a ser uma pessoa que o outro vai mudar a resposta também. Depende da sua vontade. O autoconhecimento é importantíssimo. Por isso que na minha escola, Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, nós temos esse autoconhecimento. Todos os alunos de psicanálise, de linguagem do corpo e meditação da nossa escola, eles iniciam todo esse processo achando que vão encontrar técnicas para lidar facilmente consigo e com os outros. E o que eles encontram no curso? O tempo todo eles próprios. O tempo todo eles olhando para eles mesmos. Claro que eles acabam identificando outras pessoas e por tudo que ensinamos, eles acabam vendo e entendendo os porquês do comportamento do marido, da esposa, dos filhos e começam a sair do condicionamento negativo. Claro que existem crises emocionais no curso, porque é uma terapia. Todos os nossos cursos são terapêuticos. Ou toda pessoa que vai fazer uma faculdade, por exemplo, de psicologia, quando você está no meio do curso, você está fazendo um trabalho tão forte dentro de você, só de assistir às aulas, só de estudar aquelas técnicas, que você tem surtos. Por isso que precisa fazer terapia para quem estuda psicanálise, para quem estuda psicologia, porque mexe no conteúdo das pessoas. E tem que mexer no conteúdo, porque ele está cristalizado dentro de você. Então, fazer estes cursos, estudar estas coisas maravilhosas da mente, do comportamento humano, você se torna um estudante, você se torna um observador. E o observador, ele fica calmo, porque ele entende. E ele não pode interferir. Ele pode participar sem interferir. E é onde você se torna mais calmo, é onde você percebe os seus próprios erros e percebe o porquê que as pessoas estão errando. E você consegue fazer com que elas passem a acertar com você, quando você muda o seu condicionamento. Porque elas vêm com outra resposta. Espero que você esteja entendendo, porque isso precisa de percepção. Não adianta tentar mudar o outro se você não mudar. Porque a pessoa é espelho de você. Parece que não, mas é seu espelho. Você bate, é o reflexo. Bateu com a voz, vai ter outra também atrás. Você dá na cara de uma pessoa, ela te dá também. Bateu, levou, não é assim? Só que às vezes são coisas tão pequenas que você pensa que não está fazendo. Se você está tendo uma resposta negativa do marido, da esposa, dos filhos, constantemente, dos cunhados, da sogra, do sogro, é você que tem essa atitude, essa cara, esta energia, esta expressão corporal, que eles olham. E que mesmo eles não entendendo nada da linguagem do corpo, de psicanálise, eles têm uma reação em cima daquilo. Porque é instantâneo, é instintivo. Você mudando, você muda todo mundo. Isso que é a magia, a vontade de mudar. E todo mundo muda. E você se torna saudável. Aí eu quero ver você dizer que tal doença não tem cura. Aquela doença que dizem que não tem cura, é o caráter da pessoa que é bem rígido naquele departamento. E que ela não quer mudar. Ela tem medo de mudar. Ela não tem conhecimento para fazer mudança. Então ela fica com aquela doença. Porque ela tem lucros inconscientes com aquela doença. Nós, da metafísica da saúde, sabemos que é assim. Doença nenhuma existe. E tudo é conforme somos, é conforme vemos, acreditamos e nos tornamos. Isso é regra. E não adianta você fugir. Você pode não querer aceitar isso agora. Mas a hora que você tiver mais flexibilidade, ou se dê mais um tempo de ficar sozinho consigo, e olhar para o seu próprio comportamento sem orgulho, sai do papel de vítima. Aí você vai ver que aquela pessoa tinha um pouco de razão. Ou total, não sei. E você bateu o pé. E você não quis ceder. E você, por orgulho ou por vingança de outros momentos com essa pessoa, você não quis admitir que errou. E é onde vai ter sempre as mesmas respostas. Tá bom? Então, gente, vamos mudar. Vamos fazer de tudo para que a gente mude. O outro é só consequência. Não tem como mudar o outro. Porque eles estão em contato com a gente, eles estão refletindo o nosso próprio eu. Então a gente muda e eles mudam. Não dá nem trabalho, sabia? O que dá trabalho é mudar a gente. Ou se dá. Porque é fácil olhar lá de fora, né? Mas olhar para dentro é bem difícil. Por isso que é legal fazer terapia. É importante fazer psicoterapia, PNL, psicanálise, para que você possa se ver. E vai doer. Claro que vai. Você trouxe coisas lá da infância. Você trouxe coisas negativas de lá de quando estava na barriga da mamãe. E não vai lembrar. De zero a dois anos, que é onde causou obesidade também, você não vai lembrar o que exatamente aconteceu. E não é culpa de ninguém. O importante é a gente simplesmente deixar para trás o passado e fazer uma mudança na gente. Regeneração de si mesmo. Olha, vale a pena, tá? Experiência própria, uma delícia. Ou demora, viu? Às vezes é muito rápido. Tem gente que escuta o programa aqui e fala quer saber? Eu vou mudar. E olha, e determina. Eu vou mudar para melhor. Serei mais simpático. Serei mais maleável. Sem me anular. Seria uma pessoa que vou ser mais generosa. Deixar as pessoas no trânsito passarem. Brecar para as pessoas passarem outro carro. Ser gentil. Cumprimentar as pessoas. Falar bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai? Desculpa, obrigado, né? E você vai ver que impressionante. Pessoas que nunca te viram. Você vem assim e a pessoa chega e te dá um sorriso. Aí você fala, ué, o que eu fiz? Né? Nada. Você está emanando um rosto gostoso. Um olhar gostoso. Nada de sedução. É aquela coisa gostosa, angelical, suave. Que o mundo está precisando. Então, quando alguém vê um rosto desse, eles ficam rindo. Porque eles falam, puxa, que confortável. Que rosto confortável. Que olhar gostoso. E eles querem fazer tudo de bom para você. É onde todas as portas se abrem na sua vida. Finanças, amor, amizade, saúde. Pois é. Não vivemos sós. Visível e invisível estão de olho na gente. Tá bom? Gente, vamos lá conhecer a minha escola? Para você que não conhece ainda. No dia 15 de novembro. Feriado agora, hein? Eu darei uma palestra na minha escola. Às três da tarde. De linguagem do corpo e as leis universais. Né? Então, já que é feriado, você pode vir de outra cidade. Inclusive, emendar, né? Porque no sábado, no dia seguinte. No dia 16, eu vou dar o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Das 10 da manhã até as 18 horas. Nos dias 23 e 24 agora, eu estarei na cidade de Cascavel. Também dando o curso de linguagem do corpo com o módulo 2 no domingo. O mais aprofundamento. No dia 29, sexta-feira, eu darei uma palestra beneficente. Em Caxias do Sul. Vamos ajudar o povo lá? E aprender bastante linguagem do corpo e as leis universais? E no dia 30, no sábado, eu vou dar o curso lá em Caxias. No dia 1º, domingo. Módulo 2 também de linguagem do corpo e os mistérios do universo. E todo mundo de roupinha branca para a harmonização, para a simpatia entre as pessoas. Porque é a soma de todas as cores. E são raios. Não tem nada a ver com o misticismo. É apenas a harmonização. As cores são fundamentais na psicologia. Tá bom? No dia 7 de dezembro, curso de prosperidade, felicidade no amor e como se proteger das energias negativas. Esse curso na nossa escola será com o professor e psicanalista Luiz Cairo, né? Que vocês conhecem. Ele sempre fez vários programas comigo. Ele é o nosso conselheiro da nossa escola. Ele dá aula lá e atende maravilhosamente bem. Bens e criancinhas como um anjo. É maravilhoso, tá? No dia 8, domingo, sou eu. Que é o curso que, olha, faz tempo que eu não dava esse curso, né? E agora eu voltei e vou dar esse curso. O curso tão esperado que é o Acabe com a Obesidade pela Linguagem do Corpo. Tá bom? E você vai fazer esse curso comigo no domingo, das 9 da manhã até as 17 horas. Também roupinha branquinha, tá certo? E não esquenta a cabeça, não. Eu sei que o branco engorda, né? Mas não, você pode se vestir lá dentro mesmo. Vai com outra roupa e lá você veste a sua roupinha clarinha. Se não estiver branco, vai com uma roupa mais clarinha. E a gente só não pode roupa escura porque quebra a frequência dos raios. Depois eu explico lá cientificamente, tá bom? Gente, lembrando que em janeiro, dia 8 de janeiro de 2020, começa o meu curso de Linguagem do Corpo com abordagens psicanalíticas com duração de um ano. E é uma vez por semana, tá bom? E não pode, de jeito nenhum, faltar no primeiro dia. O primeiro dia é um fechamento, é a explicação de tudo. Vocês conhecem, até assim, até é bom você ir no primeiro dia pra ver se você quer fazer. Porque eu vou explicar tudo o que vai acontecer no curso, tá bom? E já estão abertas também as inscrições para as novas turmas de psicanálise integrativa da nossa escola que vai começar em março no período da manhã. Então é segunda ou quinta ou sexta-feira de manhã das nove até às onze e meia da manhã. Porque nós temos nesse mesmo dia o curso em andamento à tarde e à noite. Então nós vamos ter também, que os professores já estão lá mesmo, então tem de manhã, tá? E é uma vez por semana. Mais informações? Acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br E também pode ligar para 011-5082-2822 Gente, um detalhe, em julho de 2020 estarei em Portugal novamente dando o curso de Linguagem do Corpo, Mistérios do Universo, Meditação com Muitas Vivências e vai ser na sexta, sábado e domingo, ou eu acho que é sábado e domingo, é alguma coisa assim, né? Tá no site, vocês vão ver toda essa informação que vai vir muita gente de toda a Europa, os brasileiros de toda a Europa não percam esse curso, é uma mudança radical da sua vida para melhor você tem uma oportunidade de conhecer a linguagem do corpo mais de perto tirar dúvidas, saber de detalhes de si mesmo pelo rosto, a leitura do rosto, a leitura do formato do corpo a leitura de cada doença e como eliminar as causas das doenças pela mudança comportamental E esses cursos eu dou em São Paulo, em todo o Brasil e darei sempre, se Deus quiser, em Portugal e toda a Europa Tá bom? Gente, minha loja virtual para vocês adquirirem todos os meus livros de Linguagem do Corpo que eles estão em ordem alfabética das doenças, problemas, tudo para que você possa ler qual é a causa e como modificar a sua vida Está no nosso site www.linguagendocorpo.com.br Então, acesse o nosso site, adquira o livro pela nossa loja virtual Gente, muito obrigada Que Deus abençoe vocês E que dê vontade de mudar Sabe? Não espere que tenha um motivo muito grande pelas pessoas Muda Porque grandes motivos aparecerão para que você mude cada vez mais Muda E você vai ver que tudo mudará positivamente para você Tá bom? Um beijo no seu coração Muito obrigada por vocês estarem ouvindo este programa Diz, divulgue, né? Divulgue para as pessoas se curarem E paz profunda Música Música Música